Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do poderoso Deino e eu acho que já tem alguns piteiras aqui em volta, ainda estou no território deles, estou andando aqui bem de boa, ali ó, tem um piteira já passando, perfeito, de repente a gente consegue pegar ele, vamos ver, já estou ficando com muita sede, vou ter que me aproximar aqui do grande pântano, vamos lá, chegando mais perto aqui correndo, vamos embora, já tomar uma aguinha aqui, E tem uns piteiras gritando, ó, não param de gritar, velho, bota gritar esses piteiras, vamos entrar aqui um pouquinho para dentro da água, cruzar aqui para o outro lado para poder ficar invisível em meio a esse matinho aqui, perfeito, assim a gente pode tomar água tranquilo, deixa eu ver, dá uma olhada ali, estou tomando água bem de boa agora, está enchendo ali tranquilamente, vamos ficar observando, aproveitar aqui o dia, né, para caçar alguma coisa, Eu acho até na verdade que eu vou usar o faro daqui a pouco, para ver se tem alguma carcaça aqui em volta, e também para ficar de olho nos outros Deinos, porque pode ser que eles queiram caçar a gente É pessoal, está meio difícil aqui sobreviver no pântano, porque não tem peixinho, eu acho que os peixes estão sendo caçados direto pelos outros Deinos, vamos entrar mais a fundo aqui da água, olha só, está difícil galera, está difícil, mas vamos indo aqui, de repente a gente encontra, ali tem um cardume pequeno, mas é quase impossível pegar Para você é tudo impossível, é Vamos chegar mais para cá, bem na manha, aproveitar que a gente está bem submerso, assim a gente pode pegar alguma coisa desprevenida aqui da surpresa, estamos indo, a gente tem que cuidar também para não tomar o ataque da surpresa, porque aqui é o que mais tem, principalmente de Deino, claro Vamos acelerar, vamos acelerar um pouquinho embaixo da água, bora, 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 uma aceleradinha aqui bem de boa, vamos procurar Opa, mais piteiras aqui, tem um aqui, tem outro ali, vamos esperar eles se aproximarem da gente, ou na verdade a gente vai em direção a eles, aqui ó, está dando rasante, vamos ver se a gente pega galera, é agora Calma aí, vamos ver ó, vai pousar por ali ó, já estou visualizando galera, já estou visualizando, ó, vai passar aqui ó, vai passar aqui, vamos pegar, vamos pegar Foi, errou, ah não deu galera, não deu, não deu, não deu, ele não viu, não viu Engraçado que eu errei feiamente né, mas beleza Ó o pavão mais para baixo, tem que cuidar para não aparecer, vai suspeitar demais se a gente botar a cabeça aqui Calma, passa piteirinha, pode passar, vai tranquilo aí ó, pousa, não tem nenhum perigo aqui na água, nenhum O piteira foi para lá agora, é galera, a gente tem que ter paciência, ali em cima ele ficou, mas é impossível alcançar aquilo, na moral, nem tem como Vamos ter que sair procurando, vamos embora, continuar procurando aqui, vamos lá, não podemos desistir, pelo menos a gente encontrou mais piteiras, é sinal que eles não abandonaram esse território Excelente Olha só o que eu encontrei aqui ó, uma carcassinha, e pelo que parece, vamos pegar, vamos pegar um pequeno piteira véi, pequeno piteira, vamos comer aqui né, vamos se alimentar Bom que daí a gente já consegue né, aqui ó, se abastecer um pouco, beleza, consegui, devorei, muito bom Bom, aí achamos uma carcassinha, vamos utilizar aqui o faro rapidão, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui em volta Bom, pelo que parece, ó, tem mais uma carcaça para lá, mas geralmente os deinos utilizam as carcaças para fazerem trap Então é perigoso a gente se aproximar muito dessas carcaças aí, eu que dei de cara aqui com uma agora Mas é perigoso porque pode ser armadilha, e tem deinos que gostam de caçar outros deinos né, então a gente tem que ficar atento Ali na frente eu tô vendo, eu acho que é um deino ferido, ele tá sangrando, pelo que parece, porque tá vermelho em volta dele Vamos se aproximar aqui, eu acho que eu vou ter que caçar galera, porque eu já tô com metade da fome Eu sei que tem gente aí que não gosta que caça outros da espécie, mas devido a nossa fome aqui e a gente não consegue pegar os piteiras, tá difícil Esse território também é meio perigoso, vamos tentar pegar o pequenininho ali, se bem que eu acho que tem uma carcaça aqui pro lado Vamos ver galera, vamos ver, tem que cuidar também, olha só aqui ó, peraí, 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 peguei Ah, tem uma carcaça aqui ó, olha só, muito bom, perfeito galera E tem outra carcaça lá na frente, pelo que eu tô vendo eu acho, aí vamos deixar aqui ó, e vamos se alimentar Só comer aqui um pouquinho, opa, o que foi cara? Olha ele ali no meio do mato ali ó, mandar amizade pra ele Aí, mandei um grunidinho Vamos ver, ah ele tá vindo ó, beleza Pode comer cara, aqui ó Ó, relaxa que eu não sou daqueles que caçam por esporte, brother Aqui ó, pode pegar Pronto, taquei pra ele Vamos comer Eu acho que esse cara aí lutou, provavelmente com esse filhotinho aqui ó Olha só Eu acho que é isso que aconteceu, por isso que ele tá ferido Faz sentido né É claro Aí acabou agora, vamos deixar o carinha aí Tá de boa cara, pode continuar a sua vida, tranquilamente Sorte dele que a gente achou a carcaça, senão ele que ia ser refeição A gente tá aqui mais pra roubar a carcaça, pegar a carcaça do que qualquer outra coisa Olha aqui ó, eu falei que tinha um deno aqui Caraca, esse aqui é grandinho Vamos pegar Deixa eu ver Não consigo pegar Peraí, deixa eu girar aqui Será que tá muito pesado pra gente? Não Que pesado o que galera? Ó aqui um raptor Ó, o cara saiu correndo Vamos fazer uma armadilha Ó, o raptor tá indo ali Vamos deixar ele pegar Ó Aqui é a armadilha rapá A armadilha pra pegar outra É pessoal, eu fiquei aqui um tempão A carcaça até sumiu Nem sei mais onde ela tá Ih, levaram a carcaça e eu nem vi Eu tô aqui enfiado aqui embaixo ainda Ó, escondido Acho que eu vou ter que me afastar daqui galera É, vamos se afastar agora Entrar pro meio do mato que eu sei que tem por ali ó E vamos ficar ali Tá os piteiras ali em cima ainda Beleza Vamos correr pra cá Vambora Vamos se enfiar no meio desse mato aí ó E esperar a noite passar novamente E vamos ficar né, recuperando assim A gente fica até maior A gente ainda não tá tão grande assim Estamos gigantes já Poderosíssimos comparado a outros Danos Mas ainda não totalmente adulto né Então eu vou deitar aqui no meio de se matar a Gal A gente fica de bom silêncio Depois a gente volta a caçar Mais tarde Eu acabei de acordar e já estou vendo um Uta atacando um piteira Que maravilha Que vista maravilhosa Tem até outro Uta ali De repente a gente pode tentar pegar eles Vamos ver Estão ali ó Nem sabem que eu tô aqui escondido E tá uma festa lá mesmo Vamos tentar chegar ali então Bem na manha Utilizando aqui ó Os arbustos ao nosso favor Chegar aqui bem tranquilo Também não posso ficar correndo aqui Pra não gastar muito né Ali o Utinha lá ó Também ali no meio O problema é que Aqui ó, tá chegando perto Boa Isso Fica de costinha Não galera Tão muito longe Tem que chegar mais perto Pra gente pegar Vamos olhar em volta aqui Pra ver se tem algo Não Já acordei aqui Numa caçada Ali ó Olha o Uta Pegou Caraca o Uta pegou no ar Véi Vamos correr aqui Bem de boa No meio do mato Aí 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 Peguei Toma Quase Afastei eles daqui Qual é a Uta? Ih Eu acho que tinha um piteira filhote ali Tenho certeza Ó o Utinha aqui Querem pegar a carcaça Tá ameaçando Vem então Ó Tá olhando pra mim Os dois Utinhas ficaram bolados Véi Ó a ameaça Ó a ameaça Qual é que é cara? Vai vir ou não? Aqui ó Só tô observando Acho que vão desistir Ó Dá mais uma mordida aqui Mandei mais um grito O outro tá ali tentando cercar É que ele é pequenininho Ele tá com medo galera Tá com medo Ó vou ficar de costa pra ele Ó Ó De costinha Ó Ó Voltou Toma Ah Assustei Ó o outro Utra Ó o outro Utra Ó o outro Que isso? Caraca Aí vamos derrubar esse bicho Vamos derrubar ele Vamos derrubar ele Sai daí Sai daí Nossa velho Tá difícil galera Tá difícil Ai Vamos sair correndo Vamos sair correndo Não deu Não deu Olha o tamanho daquele bicho ali ó Olha o tamanho do bichão Qual é que é? Ah Ó o mordido Mordido Quase Não 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 Vai pra baixo Não galera Não Aí vamos voltar Vamos voltar Ó tá vindo Tá vindo Mordi 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 ele Mordi ele Aí tô mordendo Não dá a ver nada Não dá a ver nada galera Aí tô mordendo Tá uma luta frenética aqui Tá uma luta frenética Nossa galera Tô mordendo ele galera Tô mordendo ele Tô mordendo ele Tá de boa Calma Calma Nossa Tá uma luta muito frenética aqui velho Muito frenética Aí Morde Não 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 É o fim do nosso Deino Mas a gente deixou ele muito machucado Muito machucado mesmo É infelizmente ali a nossa caçada Na carcaça do Uta Raptor Não deu muito certo Porque depois chegou Um Deino gigante do nada Literalmente do nada E caçou a gente E nem tinha porquê Ele caçou por esporte praticamente Mas bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esquecer de deixar o seu likezão E o reinado do poderosíssimo Deino Fica por aqui Tivemos altas aventuras Caçando piteira Caçando Uta Protegendo o território Caçando no território dos piteiras E foi muito divertido Valeu a todos Muito obrigado Até mais e tchau Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON